Música É um misto de alegria e de reviver velhas amizades, locais de infância e encontrar também alguns amigos. Mas o mais importante é o fortalecimento da nossa fé. Através da fé nós sentimos espiritualmente melhor e hoje, durante a homilia, os conselhos que fomos ouvindo do Sr. Bispo, desde o sacramento do batismo, que depois nós, por muitas razões, infelizmente, a vida não é fácil, os caminhos nem sempre são retos, como disse o Sr. Bispo, por vezes tem curvas, o pisa escorregadio e nós desviamos um bocadinho daquilo que são os compromissos que assumimos perante Deus. Mas eu espero que é sempre bom recordar e nos apelar para esse sentimento, para que nós sejamos mais humildes, mais coesos e mais solidários. Porque a solidariedade, pelos tempos que correm, é uma valência indispensável nas nossas vidas. E assim possamos fazer uma caminhada espiritual e de vida normal, mais, digamos, fortalecida quanto possível e que todos nós possamos também sair mais fortalecidos. É o sentimento que eu saio daqui e agora é só desejar a todos que vieram festejar, que o façam na paz, que aproveitem, desfrutem, mas tudo dentro daquela paz que nós precisamos, para que tudo cora dentro da maior normalidade possível. Música 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 Música